Hoje eu estou recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios, né? A nossa querida repórter Maria Maciel. Por favor, Maria, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Brancel Wilson. Boa tarde a todos. Olha, eu estou feliz de estar aqui, né? E você já veio caracterizada nas cores do nosso Fenômeno Fica Alerta. Está ótimo. Parabéns. Muito bem, legal. Pois é, a nossa querida Maria Maciel está aqui comigo, tá? Porque ela vai falar sobre a reportagem especial que mostra, inclusive, o aumento da miséria no país e, consequentemente, aqui no nosso estado. A gente vai exibir, inclusive, esse conteúdo exclusivo hoje e amanhã aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Por isso, Maria, eu trouxe você aqui para a gente debater esse assunto rapidamente, que a matéria, eu fiz questão, eu vi um pedaço, mas fiz questão de não assistir na totalidade, porque eu vou assistir junto aqui com os nossos telespectadores. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, inclusive, durante essa captação das entrevistas, o que é que você deparou, o que é que você se deparou, como é que você viveu esses momentos de tanta miséria e do qual você acompanhou nessa matéria, Maria? É sempre muito difícil, né? A gente que é jornalista é contador de histórias. Então, a gente está sempre preparado para ouvir histórias. E ouvir histórias como essas, né, de fome, de miséria, toca muito, né? As pessoas não veem lá os bastidores. Mas no momento que eu estou gravando, muitas vezes a lágrima escorre, né? Não tem como a gente não se emocionar diante da história de pessoas, pessoas reais, pessoas que estão ali passando dificuldades, né? E em muitos momentos a gente pensa, a gente tem que parar, respira fundo, começa de novo, porque não é fácil. Eu imagino, Maria, teve algum caso em que você... Todos são terríveis, mas enfim, teve algum caso em que você falou, Meu Deus do céu, que mexeu mais com você? É, eu, sim, eu sou uma manteiga derretida, né? Então, eu me sensibilizei muito ao ver o olhar, né? Muitas vezes não é nada que a pessoa diz, mas o olhar dela já diz muita coisa. E eu vi numa criança, né, que a gente entrevistou a família, o olhar dela, ela não conseguia falar muita coisa, mas ela sentia tudo aquilo. Sabia, sabe, né, a situação que a família vive. Então, ver aquele olhar tão triste, né? Você começa assim, voltar no tempo, puxa, né? Comecei a me ver lá há anos, assim, quase que eu me vi nessa criança, né? A gente sabe que muitas pessoas passam necessidades, às vezes umas mais, outras menos, né? E eu me lembrei muito da minha infância, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu sou de uma família grande, né? Desculpa aí a emoção, mas uma família de oito irmãos. Meu pai era cortador de cana, minha mãe faxineira. E vivi muitos momentos assim, não de fome, graças a Deus, mas de dificuldade. Então, eu me vi muito nessa criança, que às vezes você quer alguma coisa, mas sabe que nem pedir você pode. Porque você sabe lá dentro que seu pai, sua mãe não vai poder te dar. Não porque ele não queira, mas porque a situação não permite. Então, essa realidade de muitas famílias é muito triste, né? Mas a gente não pode deixar também se abater. A gente tem que seguir. E o que me deixou feliz, eu fiquei emocionada com essa criança, mas o que me deixou muito feliz, e a matéria nem mostra isso, foi quando eu perguntei, mas você está estudando, está fazendo alguma coisa? Estou estudando e quero ser professora. E eu fico feliz que, apesar de tudo, da difícil situação, essa criança ainda tem sonho, e a gente tem que sonhar. Essa criança tem um sonho de ser uma professora, diz que queria ser professora de português, então eu fiquei muito feliz. Olha, nem tudo está perdido, porque essa criança ainda tem um sonho. É verdade. Você me contou um pedacinho, por isso que mesmo nos emocionamos, lá no camarim, de um relato, de que fala assim, ó, como você é mais jovem, não está trabalhando, coma um pedacinho menor e deixe para que os seus irmãos que trabalham comam um pouquinho mais. Foi muito difícil. É uma coisa assim que a gente vive e guarda, né? Então, na minha casa são só duas mulheres, né? Eu era a menor, meus irmãos todos trabalhavam com os meus pais, cortando cana também. E minha mãe dizia, olha, fazia, né, um pedaço de carne, a quantidade, e dizia, olha, você coma um pedacinho menor, porque seus irmãos trabalham, e ele precisa bem mais, eles precisam mais do que você, porque eles estão trabalhando. Então, assim, você não vai questionar, mas aquilo fica marcado para sempre, né? Sete anos. Tive até um pouco menos, sete, oito anos. Então, assim, muita gente também tem as suas histórias. Você fez a matéria sentindo literalmente na pele a situação dessas pessoas que vivem e que muitas vezes se alimentam hoje, não sabe se vão comer amanhã, né? A triste realidade dessas famílias é que passam dias sem comer, né? Nem sempre a pessoa vai ter nem mesmo o básico, porque o básico a gente sabe que de um jeito e o outro a pessoa acaba conseguindo, né? Um amigo ajuda, um parente ajuda, mas essas pessoas não vivem só, não passam apenas fome. Elas vivem em situação de insegurança alimentar, que é aquilo lá, você nem sempre tem a quantidade, que é o ideal, um adulto precisa comer tanto, uma criança em fase de crescimento tem que comer tanto. Nem sempre eles têm essa quantidade e a qualidade também, que a gente não vive só de arroz e feijão, ou vezes só de arroz, só o cuscuz, como a gente vai mostrar na matéria. Então precisa de uma fruta, de outras coisas, mas vamos mostrar a matéria que você já me fez chorar. Você também, você também, já comecei aqui também, enfim. O Brasil está vivendo o maior patamar da miséria de todos os tempos. Segundo os dados do Ministério da Cidadania, milhares, milhares de famílias estão vivendo em extrema pobreza, ou seja, sobrevivendo com a renda de até R$ 89,00 por mês. Mas como sobreviver com valores tão baixos e tantos aumentos nos preços dos produtos e serviços? Para muita gente, essa é uma tarefa impossível. Faltam recursos e sobram fome e sofrimento na rotina de tantos alagoanos. Vamos acompanhar comigo aqui a Maria Maciel o primeiro episódio da reportagem feita pela Maria Maciel e o nosso repórter cinematográfico, o Hélito Soares, aqui no Fenômeno. Vamos ver juntos. Depois de semanas sem a mistura no prato, Dona Josefa vai ter frango no almoço. A quantidade é pequena para o tamanho da família, que é de oito pessoas, mas é o que tem. Já foi ele que me deu, o meu menino que trouxe. Aí eu corto de vidro direitinho, né? Tem que economizar, né? Além do almoço, a senhora ainda acha que vai dar, sobrar um pouquinho aí para a janta? É, para comer com cuscuz, para só comer com leite, né? Porque abusa. Cuscuz de manhã e à noite, quase todo dia. Às vezes aparece dois reais, né? Que compra de pão. Quase todo dia abusa, enjoa mesmo. Tem hora que não dá nem vontade nem de eu comer. Desde que ficou desempregada durante a pandemia, ela, três filhas e os netos têm vivido apenas com o dinheiro do Bolsa Família, que é de 350 reais. E com esse dinheiro, a senhora consegue comprar o quê? Eu, como eu saio para a rua, a veio para batalhar, né? Ainda dá ainda para comprar uma galinha, um fato para botar no feijão, que eu gosto. Dá para comprar uma verdura, fralda para ela, gasta demais, porque a cara era 12, agora já é 15. Dois reais de cada coisa que a pessoa, que aumenta, a pessoa vai comprar sempre, para quem não tem, né? É muita coisa. No armário tem o básico, arroz, feijão e o fubá. Já a geladeira, há tempos não vê outra coisa que não sejam as garrafas de água. A senhora, às vezes, sai para pedir para ter alguma coisa de mistura aqui. É. E o pessoal ajuda? E, às vezes, nem arruma se mistura, porque ninguém vai dar mistura também, assim, de um a tudo, né? Mas teve dias já de ficar sem comer, de não ter nada? De ficar sem nada. O Tiago, neto da dona Josefa, queria poder comer um pãozinho com manteiga no café da manhã, mas se contenta e agradece por ainda ter cuscuz, o suficiente para não ficar com fome. A família tem se virado como pode, mas a alta nos preços dos alimentos tem tornado a vida mais difícil. O que a senhora costuma comprar? Carne? A senhora diz que já não dá, né? A senhora compra o quê? Comprar ovo para comer, salsicha, dois reais, três que tiver, emprestado. É a coisa mais barata, que ainda faz de três reais, faz de dois. Pão não tem como ter todo dia? Não tem. Duas vezes no dia, não. Quem é que tem condição de estar? Uma pessoa que não é aposentada, não tem nada, todo dia comprar quatro, cinco reais de pão, três, não tem. O olhar de Uliane, de 13 anos, também neta de Dona Josefa, já foi mais alegre. Ela não é de falar muito, mas consegue resumir numa palavra a situação em que vivem. Ruim. Como qualquer criança, ela sente falta de coisas simples, mas que se tornaram inacessíveis. Biscôte, Dona, nem refrigerante. Refrigerante também é difícil. Segundo um levantamento recente, cerca de 20 milhões de brasileiros passam um dia ou mais sem ter o que comer. E muitas famílias, como a da Dona Josefa, não têm a quantidade, a variedade e a qualidade suficiente de alimentos para garantir a sobrevivência. Em Alagoas, 689 mil famílias estão inseridas no Cade Único. Desse total, 425 mil têm renda de até 89 reais e estão em situação de extrema pobreza. Dados da Secretaria de Assistência Social do Estado apontam ainda que 415 mil famílias recebem o Bolsa Família. O que preocupa é que, para essas famílias, o auxílio é a única renda existente. É algo que não começou agora, é algo que já vem acontecendo nos últimos anos, eu diria especialmente nessa última década, onde o Brasil passou novamente a configurar aí, abaixo da linha da pobreza. Então, você tem uma porcentagem da população que hoje demanda efetivamente políticas públicas que possam dar condições para essas pessoas sobreviverem. A pandemia, ela acelerou esse processo. É preocupante, é, e é por isso que é importante que os governos, e aí quando eu falo governos, é porque existe uma responsabilidade compartilhada, governo federal, governo estadual e governos municipais, de elaborar, de terem projetos, de executarem projetos que melhorem essas condições, que redistribuam renda, que façam com que as pessoas que hoje são dependentes desses programas sociais, elas tenham oportunidade, sejam emancipadas e possam andar com as próprias pernas também. Mas para isso, ela precisa ter condição, ela precisa ter oportunidade. O aumento da pobreza assusta. Cada vez mais famílias passam necessidades. Umas mais, outras menos. Matar a fome da população mais carente é urgente. E como é que a senhora gostaria de ver essa geladeira aqui? Cheia, cheia de carne, de mistura, de manteiga, porque eu sempre, quando meu pai era vivo, sempre eu gostava de comer uma manteiga boa que ele comprava. Lanche para as crianças nem pensar, né? Não tem um biscoito, uma fruta, é difícil? É difícil. Vontade a senhora tem, né? É, tem sim. E quando eles pedem, como é que a senhora fica? O que a senhora responde? Digo que não tem. A senhora diz que teve que vender o gás, o botijão. Vendi. Adoicinho, não tinha dinheiro para comprar remédio. Mas vendi. Monge, como é que a senhora faz para cozinhar? Na alheia ou no caivão? Fora disso, eu não tenho condição de fazer mais nada. Difícil, hein? É, realmente a gente... Dificílimo. Bom, quem já me conhece sabe, eu choro mesmo. Enfim, eu me emocionei muito, principalmente no caso daquela adolescente. Como é que é o nome dela? Ai, não me lembro agora. Enfim, a adolescente falou que, você vê que o olhar dela, o olhar da criança fala tudo, né? Tá triste, tá longe, o que é que ela pedia? Biscoitos, refrigerantes e iogurte. Que ela vê na televisão, mas não consegue comer, porque não tem condições. E a gente que é mãe, pai, né? Tudo que a gente faz é... Se eu tiver condições, eu faço tudo para eles, menos para mim. E vive para eles, né? E como você perguntou àquela senhora, como é que é quando eles pedem? E ela deu uma travada. Digo que não tem, mas aquilo deve ser uma facada. Você tem que engolir seco, né? Engole seco. Tocar a vida para frente. Amanhã tem outra parte para matar de novo a gente aqui, né? Mas eu acho que assim, o que deve ficar para a gente, né? Acho que dessas reportagens, e esse é o nosso papel, de mostrar a situação dessas famílias, desse drama, né? Que é real e que está ali na esquina, está perto da gente. Por mais que a gente não enxergue, né? Às vezes, muitas vezes é invisível, a gente não percebe essa necessidade. Mas é que a gente possa refletir, né? Muitas vezes a gente desperdiça tantas coisas, né? E às vezes eu digo para as minhas filhas, olha, vocês têm tudo. E dizem, ah, não quero isso, hoje eu não quero isso, né? É difícil, né? Mas eu acho que é um momento também para a gente refletir. Parabéns, Maria. Eu só queria até destacar aqui que essas imagens, elas são do Elton Soares, né? Que conseguiu também, e é uma qualidade dele, captar, né? Tudo isso, né? Que a gente ali ao vivo e a cores você vê, né? Eu estou de frente ali para as pessoas. Mas ele conseguiu também aí captar muito bem. Com muita emoção e com muita sensibilidade. E toda a equipe, né? Edição do programa. Beijo para você. Obrigada. Vou correr agora que eu ainda tenho... Vai para a luta, né? Agora, trazer informações para a gente. Você até. Já, já eu volto, mas do outro lado. Beijo, Maria. Beijo, Maria.